Convoquei todos vocês aqui hoje para dar uma declaração em definitivo sobre o meu futuro no Manchester United. Foram quase 3 anos no comando desse time gigante. A gente conseguiu formar aí o trio mais insano da história do futebol mundial. Neymar, Messi e CR7, vocês são demais, caras. Foi uma honra trabalhar não só com vocês três, mas também com o elenco todo. A gente formou uma equipe, uma família, conquistamos a Champions League, vencemos muitas competições, lutamos muito, demos o sangue em campo. Agora estamos próximos do mundial de clubes e vamos, é claro, disputar ele. Mas eu digo uma coisa, ao final do mundial de clubes a gente vai estar na metade, literalmente, dessa temporada. Porém, lá no Brasil, o futebol que eu tanto amo, que eu sou louco para ser treinador, eles vão iniciar uma nova temporada. O calendário de lá é diferente do daqui. E é por isso que eu digo a vocês que sim, cara. O mundial será minha última partida com o Manchester United. Logo em seguida, eu peço demissão. E fala, rapaziada, a Geração Gamer na parada. E aí sim, vocês viram o pronunciamento aí do Ten Hag. Ele disse, ele falou literalmente que esse sim vai ser sua deixa aí no United. Ele tem o sonho de treinar um grande time do futebol brasileiro. E aí, quem vocês acham que será esse time? Comenta aqui embaixo, quero várias sugestões. Lembrando que o Eric Ten Hag, mano, é só um ícone. É só uma face aqui do jogo. Porque, na verdade, a gente vai colocar provavelmente o garoto Neomar novamente no comando desse próximo time aí do futebol brasileiro. Então vem, hein? Bola rolando para cima do Liverpool. Vale a primeira posição aí na classificação. Minamino dominou, bateu cruzado. De Gea faz a defesa. O Havertz já abre o jogo para o Neymar. Bola muito alta. Ele sofre a falta. Vamos abrir o jogo aí. O Fred vem chegando. Capricha agora o Fred. Bateu, defendeu o Adriano. Tá marcado, cruzou. Bola vai sobrando. O Manchester tirou de pé, mano. Mas para o Robertson bater. Tá sem goleiro. Não pegaram o rebote. Caraca, mano. A gente não tá jogando nada. Mas quem sabe agora nesse contra-ataque. Cristiano botou na frente. O Arnold não chega. O goleiro sai. Toma que é de graça. Gol do Manchester United. Um golaço de Cristiano Ronaldo. Quando o time não tá bem, cara. Uma hora aparece a magia, né? A magia do nosso trio MCN. Bola lá dentro. Vamos, Havertz. Aparece o Cristiano. Toma. Que bola do Havertz. Cristiano. Parou no Adrian. O Messi tá pedindo. A gente segurou ali o último ataque. Tapa no Fred agora. Capricha. Fred bate. Defesa do Liverpool. Tira mais. Vai terminar com vitória na Premier League. E assumimos a liderança com essa vitória. Era o duelo contra o Liverpool, né, mano? Primeiro e segundo colocado. Só vamos, hein, rapaziada. O Liverpool agora caiu pra segunda. A gente abriu três pontos e do City abrimos seis. Que distância é essa? Vamos agora no modo treinador em todos os outros jogos pra gente já começar o Mundial. Bora lá então. Simulei todos os jogos no modo treinador. Batemos a Alemanha. Aliás, perdemos, né? A gente é o treinador da seleção. 2x0 pra Alemanha. Depois em outro amistoso, 2x0 contra a Inglaterra. Duelo de United vs City. Batemos eles no Old Trafford por 4x2. E pegamos o Arsenal no Emirates Stadium. 3x1 pra gente. Vanderleite aí na quinta rodada da Champions. 3x1. 4x0 no Tottenham. 1x0 no Bournemouth. E vai 3x1 no Newcastle. 1x0 no Barcelona. A gente terminou a primeira fase aí da Champions. 2x0 pra cima do Fulham. E agora estamos aqui pra darmos início ao Mundial de Clubes. E olha só o time brasileiro. Não, mano. Dessa vez foi o Racing Clube da Argentina. Com essa sequência de excelentes resultados, a gente abriu 11 pontos na liderança. Vamos nos despedir do United, cara. Deixando o time muito encaminhado rumo ao título da Premier. Que praticamente ninguém vai tirar, né? Ainda mais com o elenco que a gente montou. Já na Champions, ó, invictos, né? Dois empates com o Milan no restante. Duas vitórias no Barça. Duas no Anderleite. 14 pontos classificado aí pras oitavas. Se bora aí pra esse Mundial de Clubes, olha o elenco do United. A gente não vai poupar ninguém diferente do que os clubes europeus normalmente fazem. A gente quer encerrar essa passagem aqui no futebol europeu. Com o título do Mundial, da Champions e da Copa que a gente tinha vencido. E é claro, cara, a Premier que vai ficar bem encaminhada. Comentem aí quem vocês acham que será o nosso novo time. Lembrando um detalhe que eu ainda não falei, cara. Provavelmente, talvez, pode ser que aconteça uma Master League e um outro jogo 100% atualizado. Pode ser um PES 2017, PES 2019, alguma coisa atualizada. Eu vou pensar, eu vou procurar. Porque, infelizmente, a Konami amassou, esmagou, triturou o PES. Não lançou mais nenhum. E o E-Football até hoje tá uma desgrama danada. E eles não lançaram também a Master League. E a gente segue tentando arrumar alguns meios de trazer séries novas pra vocês sem enjoar tanto. Já que o PES, mano, tá mais do que saturado. Desde o PES 2020 é o mesmo jogo. 2021 foi o Season Update, né. É só uma atualização que pra gente não serviu de nada. Bola rolando. Vamos pra cima desse adversário. Vamos vencer bem pra garantir a vaga na final. Aí, De Jong. Já tem um passe pro Cristiano. Já girou, bateu o goleirão. Tava deixando ela passar. Conseguiu defender. Vai o Messi. Cara, era pra rolar ali pra trás. A gente deu vacilo. Vamos meter uma pressão absurda logo de cara, mano. Vamos botar um zagueiro só ali pra defesa que esse time vai ficar na retranca. E a gente põe o Sérgio Ramos pra ir lá no ataque, ó. E ele já apareceu. Já dominou. Já bateu. E quase fez. Pressão na saída de bola. Funcionou. O Fred toma. Aí, Sérgio Ramos devolveu. O Lionel Messi. Bate na marcação. É ataque contra a defesa. Mas o time deles tentam sair, ó. Já que a gente só tá com o zagueiro. A gente tá metendo o louco. E vai dando espaço, ó. E vai dando espaço, mano. Esse time quase fez 1x0. É um time, provavelmente, aí da MLS, né. O Minnesota United. Aqui o Kai Havertz vem pra tomar. E já vamos ligar esse contra-ataque, ó. 3x3. É mano a mano. Sérgio Ramos não tem a qualidade de um atacante, mas sabe tocar bola. Já deu tapa ali pro Ney. Dei ali pro Alex Telles. Quem tá na área. Sérgio Ramos chegou. Pediu. Recebeu. Matou na gacha. Bateu na trave. Sérgio Ramos doidinho pra fazer gol. Tem esse canteio aí pro adversário, hein. O Minnesota manda a bola na área. Tirou a defesa. Alex Telles de coice. Olha ali o contra-ataque. Vamos lá, Messi. Liga o turbo. Agora. 4x4. E vamos. Vamos 4x3. Apareceu ali o Cristiano. Ah, véi. Bola não chega nele. Bota no Havertz. Aí vem o Messi. Messi pro Sérgio Ramos. Vai bater. Preferiu o toque. Messi. Jogada, rapaz. É gol do Manchester United. Lionel Messi. A gente nem vai comemorar tanto, mano. Porque a diferença técnica é absurda. Quanto é que a gente tá botando lá o Sérgio Ramos no ataque pra dar uma equilibrada nessas semifinais. Fred. Boa. Fred. Vamos lá, cara. Novamente aquela quantidade de atacantes ali. Cristiano já viu o Sérgio Ramos, mas toca no Havertz. Kai Havertz. Kai Havertz. Vamos de cobertura. Olha o golaço. Vai pintar, galerão. Salvou, mano. E tem o ataque deles, ó. O contra-ataque, aliás. Vem o Reynoso. Chegou. Tentou passar pelo Varane. Dois já crescem. O Varane. Segura o Varane. Já vai bisaca. A gente tentou um chapéuzinho ali enfeitar. A jogada deu ruim. De Gea defendeu. Eles estão acreditando no empate. Já que a gente tá, mano, jogando ali só com um zagueiro. Vamos tirar o Sérgio Ramos, né? Tá seta pra baixo ele. Agora vamos botar o Albameyang. A gente vai botar quatro atacantes pra meter pressão ainda mais. Tô achando maneiro, cara. Orgulho desse adversário. Os caras não tão na retranca. E eu tô doidinho pra pegar um contra-ataque aí pra fazer mais gols. Mas eles estão mais próximos de fazer do que a gente mesmo, pra ser sincero. Vamos ver agora nesse contra-ataque, hein? Com o Neymar tem muito mais velocidade. Ele traz. Albameyang pede mais. O Chris tava mais sozinho agora, mano. Abriu a porteira, pai. Abriu a porteira. Gol do Manchester United. E é o Albameyang. O cara que sempre entra e sempre faz gol. Não tem uma partida que ele sai do banco e que ele não guarda. Ufa, mano. Que talento. É de Jong. Pro Neymar. Vamos lá, Albameyang. Albameyang já viu o Messi. Deu tapa. Valeu, né? O Messi é o Havertz. Aliás, caraca, velho. Passou tirando tinta. Vamos sair rápido, De Gea. Vamos lá. A gente quer fazer mais gols. Vamos, Havertz. Aparece ali. O Messi tá lá na ponta. O Havertz vem passando. Vamos mandar por cima. A bola é tua, Havertz. Dominou. Tá dentro da área. Quem vem? Rolou pra trás pro Messi. Preparou. Bateu. Nossa. Tiraram. Voltou no Fred. Bate em cima da defesa de novo. Ainda o Messi. Ah, cara. Desarmado. Chance pra eles, hein? Olha o espaço. Vinícius Melo. Vamos sair, De Gea. Ah, bola pra fora. Ele perdeu sozinho. Tem bola. Lançada nas mãos do De Gea. Mas a ideia do cara ali era muito boa. Só que a execução foi ridícula. Vamos lá, Fred. Mandou. Kai Havertz. Agora, pra fazer o terceiro. Papai Cris. O time tá brincando em campo. Tá brincando, mas tem que fazer gol também. Vamos lá. Robozão. Dominou. Perdeu. Voltou. Rede. Papai Cris é gol do Manchester United. Ele não pode ficar sem fazer gol. Bola cruzada sozinho. Ha, ha, ha. Ele perdeu. Ele perdeu, mano. Impressionante. E o clima fechou, hein? O Alex Ellis deu uma entrada ali sem bola na hora do cruzamento. Mas aquele maluco ali sozinho na área. Pelo amor de Deus, ó. Ele não acertou o alvo. Que ponto chegamos. Vai lá, Aubameyang. Vamos que vai. Ah, sem goleiro, velho. Agora que eu vi o goleiro ali. Cara, velho, que vacilo que eu dei. Eu jurava que eu não tinha visto que ele foi pra área. 3x0 a gente tá na decisão. Brincamos, né, cara? Jogamos ali bem na zoeira. Mas aí a gente poderia ter feito muito mais gols se jogássemos sério. Bora ver quem vai pra decisão contra a gente. Provavelmente o Racing é favorito e eles batem o all ali por 1x0. Ah, vai ter Inglaterra versus Argentina na decisão do Mundial de Clubes. Tudo isso no próximo episódio. Vai ser o último episódio dessa série, né, cara? Infelizmente a galera tá querendo que a gente faça outras coisas. Joga no Brasil ou joga em outro PES. Atualiza algum aí. Porque infelizmente a Konami não nos ajuda. O jogo tá saturado e muito, mano. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Mua!